Salve, salve galera, beleza? Sou eu, Neto Aguilar, mais uma vez, para mais uma Impressão Retro. O jogo da vez é Golden Axe 2, título esse que foi lançado, vamos dizer assim, exclusivamente para o Mega Drive. Mas antes de mais nada, galera, se vocês quiserem ganhar satoshis de Bitcoin, grátis de hora em hora, vocês podem ganhar até 200 dólares por hora, é só vocês clicarem aqui abaixo no link da FreeBitcoin, que de hora e hora vocês podem estar rodando a roleta e aos domingos concorrendo ao sorteio semanal pela própria FreeBitcoin. Galera, se vocês quiserem conferir o long play completo de Golden Axe 2 que eu fiz no ano de 2015, ainda continuando a coletânea do Genesis Collection para o Playstation 3, para vocês verem como eu terminei vários jogos da coletânea. Aproximadamente uns 40 jogos, acredito eu, que eu devo ter terminado, que estão aqui no canal. Só vocês clicarem no lado direito do vídeo, no iBranco, aí consta aí o long play completo que eu fiz em 2015, da coletânea. Galera, para uma experiência melhor de áudio, se vocês quiserem usar fones de ouvido, provavelmente a experiência de áudio será muito maior para vocês ouvirem a minha voz. Galera, a história desse jogo aqui, eu não sei exatamente, porque eu não manjo de inglês, mas é uma continuação direta do Golden Axe do Mega Drive, apesar do Arcade ter ganhado uma continuação também, a vingança do Death Adder, alguma coisa assim, a morte de Death Adder, não tem nada a ver com esse, esse tem mais a ver com a sequência original mesmo. A do Arcade, o 2 do Arcade, parece que não tem nada a ver com, parece que é bem fora do original, né? Da sequência original, esse tem mais a ver. Vamos manter 5 barrinhas, dificuldade normal. Vamos manter um player óbvio, dá para duelar. Galera, está aqui os 3 personagens principais do primeiro game. O velhinho, a moça e o bárbaro. Vamos de mocinha aqui. Vamos de mocinha boa, vamos com a mocinha aqui. Galera, a jogabilidade basicamente é igual a da versão Doom para o Mega Drive. Bem assim, da hora. Legal de se jogar. Olha, está vendo? Tem as mesmas sequências, dois para frente. Esse é o esquema para poder estar avançando no game sem ter muitas complicações. Eu não conhecia essa versão até terminar esta coleção do Sonic Genesis Collection. Aqui não é, né? Os bichinhos, os gnomos, aqui é os feiticeiros que a gente ganha os poderes. Mas, vocês podem ver que a engine é igual ao do Golden Axe 1 para o Mega Drive. Olha aí galera, ó. Eu gostei bastante, eu não conhecia, fui conhecer na coletânea. A trilha sonora é legal também, galera. Olha o Mortal que eu sempre gosto de tentar fazer. A trilha sonora é muito legal, gostei também. É estilo assim medieval, né? Estilo padrão Golden Axe mesmo. Conforme o título. Aqui, olha o feiticeiro, ele ataca também. Olha aí, agora que for reparar, diferente dos gnomos, do Golden Axe 1, que é apenas você ganha as magias. Olha aí galera, ó. É típico, bem, bem, bem Golden Axe. Continuação bem direta. Essa é a verdade. E tem o Golden Axe 3 também, que eu terminei para o canal. Também não conhecia. Eu também não sei dizer se o Golden Axe 3 é exclusivo do Omega Drive. Olha aí, o dragãozinho da coisa. Dragão não, lagarto. Então, confere aí, galera, o longplay completo. São os meus comentários, que você vai poder ouvir a trilha sonora e eu terminando o game. Olha aí, olha aí, olha o tamanho do Minotauro ali. Malhadão, né? Minotauro, ó. Primeiro, vamos acabar com os lacaios. Será que eu tenho um poderzinho aqui? Tenho. Mesmo pegado, eu deveria ter deixado subir, né? Ao máximo o poder, só para ver. Ah, ele não gastou tudo? Aliás, ela não gastou tudo? Como será que eu gasto? Não pode ficar na frente, não. Eles fazem isso. Aí, quando eles passarem, aí você faz. Sempre tem que sair da frente, porque eles saem disparada. O Minotauro, olha aí. Minotauro todo malhado, né, Tsunga. Caracas. Ele é mais apelão do que os gordos. Os gordões lá do Golden Axum. Vamos lá. Paciência. Olha, sem querer. Acabei encostando. Será que tem o esquema da espadadinha? Olha aí, galera. Os sapos com o chifre. Vem aqui, feiticeiro. Vem aqui. Vai. Será que eu consigo pegar mais? É consigo. Olha. Até que ele... Ah! Entrega bastante, né? A mesma pegada, ó. Após a última batalha, né? A vila, eles decidiram começar pela... Eu não consegui ler o resto. Esse mortal aqui é fatal, mas dificilmente ele pega. Vê? Olha lá. Tá vendo? Para fazer esse mortal é... Olha, só porque eu falei, o mortal logo pegou. Ó. Para fazer esse mortal aqui, você dá dois para frente e ela vai correr. Você dá dois para frente e ela vai correr, ó. Aí você vai e pula. Quando você pular, você põe para baixo com a espada. Aí cai logo na corretada. Ó. Olha. Olha. Olha, eu ainda consigo. Eu ainda consigo. Esses dragõesinho também, pelo amor de Deus, né? São muito bons, não. De frente aos dragões do 1, o que cospe bola de fogo. Olha aí. Tá faltando as cabelinhas. Se não tiver as cabelinhas, não tem graça. Não é Golden Axe. Completei. Toda a magia. O mortal. Olha, pegou. Tá vendo? O mortal é mortal mesmo. Literalmente mortal. Então, dois para frente, pula para baixo. Segura para baixo com a espada. Ó. Ela dá. Se você só pular e coisar, ela não... Entendeu? Se você só pular e pular para baixo com a espada, ela não faz o movimento. Olha, até a caveirinha. Dando mortal. Como é que ele dá mais mortal? Eu fui melhor que você, caveirinha. Já que vocês aqui vão acordar. Não faz tempo que eu joguei que eu não sei o que está acontecendo. Olha aí. Os feiticeiros aqui, eles nos agridem. Galera, quem não conhecia, vocês podem ver que o jogo é muito da hora, né? É bem padrão, bem cega, mesmo a engine, né? Do Golden Axe 1 para o Mega Drive. De jogo, de telas, né? De música, bem legal. Eu joguei o 3 também. Vou mostrar para vocês o 3 no próximo gameplay comentado. Mas, eu gostei mais do... É claro, o 1 é o 1. Esse aqui não é... Esse aqui não perde também para o 1, não, viu, galera? Ao meu ver. O 1 é o 1 porque é o clássico. Mas, esse aqui não fica tão atrás, não. Esse aqui, ele é maior que o 1. Em extensão de... Para terminar o game. Entendeu, galera? Esse aqui é maior que o 1. Olha lá. Olha as cabeirinhas. O 1, ele é bem... Ele é bem... Curto, né? Isso porque a versão de... Será que eu perco a minha magia? Ah, tem a vida a zero. Isso porque no Mega Drive tem uma fase a mais do que a versão do Arcade. Mas, mesmo assim, é curto do mesmo jeito. Olha o que legal. A cabeira roxa, a preta, a cinza, a branca. As cabeirinhas sempre foram apelações, né? Olha, olha isso. Esses barulhos de botão, né? Saindo no... Na gameplay é o melhor, né? Que tem, ó. O que eu estou fazendo. Olha. É porque eu estou usando, naturalmente, um controle paralelo. Agora, para jogo de luta, tem que ser controle original. Porque, senão, os golpes não saem. Agora, para games assim, no estilo de plataforma, pode ser um paralelo mesmo. Olha isso, galera. Será que eu consigo soltar um super... Ah, entendi. Ah, tá, achei que eu tinha perdido o botão, não. Eu acho que eu tinha perdido a magia. Tem que segurar o extremo para poder... O quanto eu segurar é o quanto eu vou conseguir soltar. A lenda do cavaleiro sem cabeça. A lenda do cavaleiro sem cabeça. Acho que saia do filme, né? Olha. O meu poder foi... Nossa, foi um... Foi, como posso dizer, foi um arrepento, né? Porque eu quase não bati no cavaleiro sem cabeça. Legal, né, galera? Vocês estão gostando? Então, a legenda está até que leve para entendimento. De verdade. Será que ela tem esse... Olha, ela tem, ó. Agora que eu esqueci. Olha, ela tem... Olha que legal, ó. Um golpe novo. Não tem, ó. A mesma pegada, ó. Você pode, né, render os inimigos através das paredes. Olha isso. Olha que legal. Para fazer esse mortal aqui, galera, é só apertar o botão de pulo e... Espada ao mesmo tempo. Aí ela dá esse mortal aqui. Muito da hora, né? Um movimento muito maneiro. Porque no 1, você aperta a espada e o pulo ao mesmo tempo, ela dá aquele giro com a espada, né? Aqui não, é que ela já dá esse mortal. Esse mortal, ele pega de frente e de costa. Porque, tá vendo aí, ó. Isso que é legal. Ó. São dois golpes, né? Aliás, são dois acertos. Ó. Para quem está na frente e para quem está atrás. Isso que é legal. Olha, deu. Alguma mortalzada. Galera, deixe seu like para fortalecer. Se inscreva no canal. Só ative o sino das notificações, que isso fortalece bastante. Nosso canal está próximo dos 10 mil inscritos. Sai daí, feiticeiro. Ai, vai. Se eu tivesse dado os dois para frente, igual eu fiz agora. Só mais dois, eu estou com a magia máxima. Ô, louco. Logo dois minotauros. Ah, esse aqui não é tão difícil, né? Só fazer eles caírem aqui, ó. Tá vendo? Ó. Faço isso. Se... Se eu derrubar uma vez, aí é mais fácil para derrubar duas. Tá vendo? Olha, ó. Facilita, né? Só... Olha aí, até mesmo, ó. Pluf. Olha aí, que legal. Se fosse para ganhar experiência, aí o correto era enfrentar, né? O correto. É... Eu acho que para economizar memória, na época, eles usavam cores diferentes dos mesmos inimigos para entender que os inimigos estão ficando mais fortes, né? Acredito que seja isso. Bem medieval, né? Muito top. Gostei muito de Golden Axe 2, galera. Bem que poderia ter saído essa versão para o arcade. Não a versão deaf leader, alguma coisa assim. Que é uma continuação também do Golden Axe 2, mas se você for ver, a versão do arcade mesmo, ela é bem diferente, viu? Não lembra muito, muito, não é... A engenhe do Golden Axe 1 do arcade mesmo. São lagartos, esses aqui? Ou jacarés, acho que são lagartos, né? Qual tanto? Vamos lá, a farra do boi. Vou dar uma olhada para o seu. Será que eu continuo com as magias? Ela continua, ó. Olha que legal, tá vendo? Aí já pula aqui, ó. Olha que legal, ó. Golpe duplo, né? Caracas, os jacarés, os lagartos, sei lá o que é. O lizard do... Sou o calibro, não morre nunca. Vamos que vamos. Olha. Eles quase... Os bichos não morrem. Vai. Esses tipos de games. Beatin' up. É um beatin' up, um beatin' up, né? Sai batendo tudo que a gente. Só mudou a era, né? A era medieval. Não é uma era meio que atual. Eu não gosto de jogar a 2. Eu vou jogar sempre a 1, porque eu aproveito melhor o game. Olha. Que apelação. Eu já era um tipo um chefe. Os rancos com um chifre, né? Olha o sangue. Vamos lá. Calma aí. O meu feiticeiro. Calma aí. O louco. Vai que vai. Olha. Agora eu completei. Era um chefe isso aqui lá. Os lagartos. Por isso que estava difícil. Entendi. Galera. Foi isso, né? Já dei uma demonstração. Demonstração básica. Básica. De que é Golden. Golden Eye. Já falei Golden Eye. Golden Eye é o título do 64, né? Aliás, um dos melhores títulos de 64. Que tem o Golden Eye 007. Inclusive, né? Saiu uma versão remasterizada para o Xbox. Que vazou recentemente. Não saiu de forma oficial. Galera. Antes de finalizar o vídeo, por gentileza, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sino das notificações. Se quiser conferir o longplay, é só clicar lá no direito do vídeo. Neste branco. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido que você ouve com mais nitidez. Galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente, não digo agora. Mas eu acho que vou fazer o gameplay do Vector Man 1. Que eu também terminei. Depois eu faço o gameplay do Golden Eye. Olha. O buraco dele não tinha visto. Depois eu faço o gameplay do Golden Eye 3. Depois o Vector Man 2. Que eu também terminei. Aí acaba... Ah não. Aí falta o último gameplay da coletânea Sonic Genesis Collection. Que é o Sonic 3D Blast. E assim vai. Para vocês verem como eu terminei muitos jogos. Aproximadamente uns 40 jogos de Mega Drive. Vamos soltar a magia aqui. Para finalizar. Olha aí. O Super Dragão. Top do topo, né? Olha aí. Acabei com as quatro caveiras. Galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo gameplay. Fui. 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 Fui.